E aí pessoal, amigos detectoristas, vim aqui numa praça com alguma história aqui da minha cidade, tem uma história em cima de alguns japoneses que vieram, migraram para cá, então aqui tem uma certa historinha aqui nessa praça, pode ser que a gente ache algumas moedinhas antias, alguns réis, sei lá, vamos ver. Então eu e o meu amigo aqui, o AR944 que todo mundo reclama do detector chinês, que todo mundo fala um monte, que nunca tiveram e que falam que é ruim, e tá aqui. Vamos lá, o meu tá aqui, o meu peito polonês tá aqui, não funcionando nada, sem pegar regulagem, e o dele tá aqui, firme e forte trabalhando. Eu vou acompanhar ele aqui no AR944 pra ver se acha alguma coisa legal aqui, aproveitar e mostrar pra vocês o funcionamento, pra aqueles que falam que não é bom, porque não serve pra nada. É óbvio que ele não é um detector de 2 mil, de 3 mil reais, isso é óbvio, isso ninguém precisou falar. O importante é que ele é um detector abaixo de 800 reais e que é ótimo pra quem quer começar e se divertir. Vamos lá, gente, vamos pra caçada. Eu tô meio cego, cara, fiquei com flecha no olho. Seu tá no não ferroso ou tá no ferroso? Tá no ferroso agora. Tá no ferroso. Não ferroso não tava ficando igual. E aí, acho que tá legal esse sinal. Vamos dar uma cavada. Vamos. Peraí, deixa eu pôr meu detector aqui. Deixa eu pôr meu encosto aqui de árvore aqui, né? Porque aqui a terra aqui não vai mesmo. E aí? É aí? É aqui. Cadê a pasona lá? Pô, ele tem a lanterna do dele, não precisa nem da lanterna do celular direito. A lanterna aqui à noite funcionando, gente. Olha lá. Fala aí. Ó, vou até mostrar de longe aqui pra não interferir com o flash do... com a lanterna do celular. Olha lá como ele... Ótimo. Fala muito apetando aqui, né? Deixa eu passar aqui, ó. Acho que tá no tolete aí, a gente vê. Deixa eu ver se tá no tolete. Cara. Tá aí? Tá aqui. Tá no tolete. Peraí. Nossa. Deixa eu ver se tá... Pensa, passa nessa parte. Não tá nesse, né? Passa nesse tolete aqui. Vai. Aí. Não, mas é que a gente tá pegando lá. E aí? Tá aqui, ó. Você não tá com a aliança aí na mão esquerda? Não. Tá. Então, peraí. Não, esse aqui eu só regulei, mas... aqui. Aqui, aqui. Ah, moedinha. Aí. Um centavo deve ser? Ou é a japonesa? Vamos ver. Eu acho que é um centavo. É um centavo. É. É das novas. Tem até a carinha ali dele, ó. Ah, beleza. Moedinha desse tamanhinho. É. Já achamos mais uma com o detector chinês que não serve pra nada, né? É um centavo. Ah, mas beleza. E, ó. Pin pointer. Legal. Vamos guardar aí na... Quer por aí? Quer por aqui? Põe aí. Põe aqui. Joga aqui no... Beleza. Um centavo. Pô, beleza. Bem acabadinha. E põe aqui na cintura. Opa. Esse sinal tá legal, mas tá em volta muito sinal, né, Frank? Não, tá bom. Ó, dou a volta. Então esse apito que deu aqui... Continua aqui, ó. É, então. Linear, ó. É uma coisa que tá assim, você sabe? É, então não compensa não, cara. Vamos mais pra... Beira aqui a árvore, cara. Vamos ver, hein? Na beira de árvore, você tá... Quando é moeda, é pra barulho diferente. Opa. É assim. Barulhinho menorzinho, mas de moeda, né? É. Aí, ó. Aí eu dou a volta aqui, ó. Na central tá aqui, ó. Ah, então legal. Vamos mandar ver aí. Se não, porque eu tô aqui. Aí eu dou uma volta em volta, vê se é uma coisa grande, ó. Não é. Não é, né? Então tá bem no meinho, né? É, tá bem no meio. Passa aí no meio. Ah, beleza. Entendeu? Vamos lá, segura aqui pra você. Ah, não. Aí? Achei. Ah, a tampa um frasco. Deixa eu ver? Aí, ó. Pera aí. Putz, é frasco de... De remédio. Caramba, né? Podia ser. É, quebrado ainda. É, provavelmente não. Só acho que estamos de luz. É. Aí. Deixa eu ver. Segura aqui seu detector só. Pode soltar? Pode soltar? Aí. Um frasco. Tampa de... Frasco de... Injeção, né? Acho que é mais um sinalzinho pequeno, né? A lanterna do seu detector tá... Tá acesa, Fred? Ah, não. Não sei se tá com bateria. É, então. Eu tô com medo de... Melhor não precisa ligar, não. Qualquer coisa, cara. Tu também agora tá com a... Deixa eu pre-economizar a sua bateria. Ah, esse sinalzinho tá legal. Não sei se tá com a bateria, não sei se tá com a bateria, não sei se tá com a bateria. É isso aí, ó. Nossa. Ó. Olha lá. Deixa eu ver. É isso aí, ó. Deixa eu ver. É, ó. É isso, mano. É uma... Da tampinha da... Putz. É, ó. Nossa, é um alumíniozinho, né? Era assim, né? É, era isso aí. Isso aí? Opa, fica. Opa, legal, hein? Um alumíniozinho pequeno, hein? Nossa, tá bom. O centro tá aqui. Aí eu dou a volta pra ver se é uma coisa longa, ó. Não é nada longa, né? É bem no meio mesmo. É, bem no meio, ó. Opa. Tá vendo? E aí, ó. Bom e velho, não é? Bom e velho lacre. É, né? É, ó. É, ó. É, tava muito superficial, ó. Putz, cacete, né? Ó. Lacre amarelinho, bonitinho. Né? Foi. Reparei na sacolinha. Opa. Já estávamos a caminho de outro lugar. Já é um sinalzinho outro, um sinalzinho bom aqui. Peraí, tá bem aí? Pior que a maioria das nossas caçadas são noturnas, né? O horário que a gente acha melhor pra ir. Aí é difícil mesmo. Conseguir uma boa iluminação pra... Pra filmar, né? Ah, ali já... Não, é um lacre ali? Ah, não. Tá aqui ainda. É bem aqui, ó. Tá aqui ainda. Que raiva, porra. Nossa, tem uma... Peraí, vamos ver. É um galho isso aí? É, mas deve... Ah, aqui, ó. Viga? Viga. Viga, né? Putz, merda, né? É uma viga. Bom, até agora tá mostrando que funciona, né? O detector. Não vi nenhum problema ainda nele. E como eu falei, ó. Meu amigo aqui, cara, ele judia o detector. Ele usa pra tudo mesmo. Tá com terra. Tá pura terra. Aqui tá sujão. Não tô nem vendo. Tá nem vendo, exatamente. Mas isso que é o bom de comprar uma coisa barata, né, cara? Dá menos dó de usar mesmo. E sendo chinês, dá a impressão... Que o pessoal pensa que... Nossa, respirou e estourou, né? O negócio. Aqui é um busto em homenagem a um japonês. Como eu falei pra vocês, aqui na praça, ela é uma praça que é mais ou menos um símbolo da imigração dos japoneses aqui pra minha cidade. E aí, esse busto foi uma comemoração dos 50 anos deles aqui, em 1958. Quer dizer, alguma história pode ser que tenha aqui, viu? Vamos dar uma pelada? Em vez de achar coisa histórica, vamos lá no parquinho e ver se nós achamos as moedinhas das mães que perdem ali? É, das criancinhas. Das criancinhas. A areia é outra coisa. Opa. Pitou? Nós nem bobas. Ai. Opa. Pera aí. Que legal, hein? Ah, aqui, ó. Xavielle. Filha da puta, né? Ó, ó lá. Eu tava precisando uma dessa, cara. Tava? Tava. Sério. Isso aqui é Xavielle. Nossa, não é moeda, né, cara? Não é? É, mas... Moeda é pita seco. É? É, moeda é pita seco, ó. Não tá pita seco, ó. Pode fazer, não? É. Pode ter prego mesmo. É, tá meio duplo assim, ó. Tá duplo, né? É. É isso mesmo. Tu, 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 é. É, geralmente é prego. Não sei se não vai ficar. Ah, vamos cavar. Não é só não, vamos cavar. Se for ouro, vai ficar isso aí. Deve fazer isso. Se for dois réis, não dá do outro. Se for dois réis, é... Mas 99% dos carros que pudessem a pita dupla é prego. Já cansei de cavar. É. 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 Estaca. Algo do gênero. Ah, legal. Ah, legal. Vamos lá. Põe de novo. Ih, parece um vidro, cara. Acha merda aí? É, cara. Ah. O que é isso? É, uma latinha. É lata? É, uma... Vamos ver. Camisinha, remédio. Remédio. Passa de dentro. Nossa, o que é isso? Vamos ver. Camisinha? Não, remédio. Remédio. Ah, remédio. Ih, tá com os comprimidos aí ainda, não tá? Tá comprimido. Beleza, gente. Aí, ó. Achamos remédio pra gente se tratar? Será que existe essa medicação? É bom te ver isso aí ainda. Nossa, cara. O que é co? Co da sal. Co da sal. Isso aí é legal. Isso vale a pena. Depois de dar uma lavada e ver. Laboratórios. Andro... Nossa, cara. É. Caramba. Mas tem mais aqui, será? Não, acho que era isso. Era isso mesmo. Tem um pano aqui, né, cara? Pano podia ser coisa de botija, né? Olha isso. É. Tem um pano aqui, ó. Não tem carvão, né? Não tem. Não tem carvão em cima. Passa aqui no tolete, cara, o detector. Deixa eu pegar o remédio aqui. Tá. Esse é legal guardar, cara. Esse aqui é? Vamos lá. Vamos lá. Depois eu vou dar uma olhada. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Isso. Opa. Tem ainda, né? Tem. Esse aqui é outro. Outro remédio? Outro. O cara roubou a farmácia, velho. Caralho, caralho. Comédia. O cara roubou a farmácia. Olha. Cocktail aqui, velho. Isso é B. Isso é, né? Deixa eu. Cara, o detectorismo é muito engraçado. Acho as coisas mais absurdas, né? Acho que é a primeira vez que a gente achou remédio, cara. É. Aspirina. E ainda que o... Naquele lá tava cheio, esse aqui dos comprimidos, tinha um comprimido ainda. Cara, a única coisa que eu curti nesse detector, ele não apita muito pra alguns papéis, assim, desses papéis muito... Ó, o papel de bis. Ó, o papel de bis, ele não apita, né, cara? Que legal. Ah, isso é inútil, esse papel, cara. Não, mas se eu regular, ele vai apitar. É, se deixar mais sensível, né? É, eu deixei no meio ferroso e meio não ferroso. Deixei no meio. Geralmente ele tá aqui no meio. Mas será que ele não tá... Tá vendo aqui, ó? Sim. Olha, olha, deixa eu ver, ó. Tá bem no meio. Aqui é ferroso e aqui é não ferroso. Tá bem no meio. Tá no 5. E aí, ele pega o quê? Vamos regular pra ver se pega. É, vamos ver. Põe no não ferroso. Vou colocar no máximo. No máximo de... Não ferroso, né? De ferroso, né? Ó. Vou regular. Zerar. Agora tá no máximo de ferroso. Deixa eu levantar um pouco. Vai regular a sensibilidade pro solo. Beleza. Vamos ver. Qual assim no solo? Ele brista ali? Maravilha. Ó, já começou a apitar tudo, né? Nossa. Aí, ó. Agora apitou o bis, ó. Caramba. Realmente, cara. É bem melhor deixar na metade ali, que pelo menos só pega. É, ó. Só que resta saber... Deixa eu tirar um pouco a sensibilidade aqui. Deixa menos sens. Pronto. Deixou menos sensível? Deixei. Ah, mesmo assim, ó. Deve ser um monte de ferro que tem aí, viu, cara? Não, mas é verdade. Ó, ó. Agora já pega tudo. Ah, por isso que eu tava vendo os brilhos no chão, assim, os brilhos e via que não apitava? Tava deixando aquele lá, porque esse aí vai apitar tudo, né, cara? Deixa no meio de novo, que tava legal. Deixa eu regular. Talvez esteja perdendo uma outra coisa, mas aí é ossos do ofício. Quando o lugar tem muito lixo, né? Bom, regulou. Ó. Pegou a pá ali, não foi? Pegou. Não, mas acho que foi a pá que ele apitou ali. É verdade, foi a pá, ó. É, ó. É, ó. Tá normal aqui, ó. Beleza. Ó o cigarro. Ah, o cigarro é grande, o cigarro já é grandão. Então, ó. O bilhão já, ó. Daqui ele até pega o cigarro, ó. Sim. Daqui, ó. Opa. Boa, né? Esse aí ficou legal, hein? Quem sabe? Você viu o carinho que eu tenho com o detector? Vi. Eu vi o carinho ali. Ah, já. E eu já joguei ele. É, cara. E eu lá com todo o carinho no meu, a bobina quebra aqui. O meu bicho. Tem um negócio brilhando aqui. O que é? Por aqui, ó. Vidro. Vidro. Não, aqui não tá mais. Não, tá pintando. Ah, é a pá. Cadê? A chave. Chave? Aqui, ó. Ah. Puxa, cadê? Chave. Alguém ficou sem entrar em casa. É, pessoal. É, acabou mais uma vez a bateria. Vou tá sem flash. Então já, só pra encerrar aqui o vídeo. Deu, não deu, não deu nada. Só moedinha mesmo de um centavo e algumas outras coisas assim, engraçadas, como vocês já viram no vídeo. É isso aí, pessoal. Mais uma caçada. Mais uma... Um dia aí se divertindo aqui. Um dia não, uma noite rápida, né? E aproveita, então. Vão curtindo aí os vídeos. Inscreva-se no canal. Faça propaganda pros seus amigos. Seja no canal que me ajuda. Tá me ajudando bastante. Eu gosto de fazer isso também pra vocês. Mais até do que pra mim. Um abração e... Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho